Pronto galera, como foi dito aí ó Casinha pronta Toda na pegada Toda no show Ô patrão O patrão aí ó Toda na pegada, toda linda Você vai achar o quartinho aqui ó Todo na massa Duas mãos de massa Catados, tudo na pegada aí galera Tudo show Vamos lá pra frente agora Aí ó Pegar isso aí ó, na pegada Show, frente Pegada Show Toda pintadinha aí ó Tudo no grau Tudo no grau